Faltando pouco mais de uma semana para o início das aulas na rede estadual, o governador Beto Richa anunciou ontem a nomeação de 5.500 professores aprovados em concurso. Segundo o Estado, os profissionais serão chamados imediatamente e participarão da redistribuição de aulas na primeira semana de fevereiro. Já para os professores do processo seletivo simplificado, o clima é de incerteza, não houve qualquer anúncio. Na segunda-feira, o jornal Tarobá mostrou que os profissionais aguardam a regularização dos concursados para que eles sejam chamados. No entanto, a chefe do Núcleo Regional de Educação já adiantou que algumas vagas nas disciplinas como português e matemática já foram preenchidas pelos concursados. Além do problema da distribuição de turmas, os professores temporários temem não receber o pagamento da rescisão dos contratos, que deve ser feito até amanhã, junto com um terço de férias. No começo do mês, a categoria chegou a fazer protesto por causa de atraso no depósito dos salários de dezembro.